Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Um querido jornalista que tinha um lindo futuro pela frente veio a falecer nas últimas horas. O comunicador que ficou desaparecido por alguns dias estava sendo procurado pelas autoridades, que infelizmente o encontraram já sem vida. De acordo com informações, ele tinha sido sequestrado. Além do querido comunicador ter sua vida ceifada, o seu pai também foi pego e tiraram a vida dele da mesma forma. Trate-se do jornalista apresentador Edwin Josué Andino, conhecido por ter trabalhado em grandes emissoras no seu país, entre elas a TV La Tribuna, onde ele trabalhou por mais de dois anos. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Edwin Josué Andino, e seu pai também.